Seu João Humberto é natural do Rio de Janeiro, mas há 11 anos vive em Florianópolis. O aposentado escolheu a capital catarinense para viver justamente pela qualidade de vida. Hoje você ainda pode viver muito bem em Florianópolis. Só reclama de Florianópolis porque não conhece o resto. O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, coloca Florianópolis como a terceira cidade do país com o maior índice de desenvolvimento humano municipal. Entre as capitais, Florianópolis é a primeira e no contexto nacional só perde para duas cidades de São Paulo. Na lista dos 100 melhores municípios brasileiros para se viver, 23 estão aqui em Santa Catarina. O índice do IDH é baseado em três pontos, educação, longevidade e renda. Baseado nesses indicadores, a pesquisa revelou que a qualidade de vida em Florianópolis saltou 12,43% nos últimos 19 anos. Esse indicador fundamentalmente é dado pelo agregado do nível de renda, que é uma cidade que tem um nível de renda médio superior a outras capitais, pela longevidade da população, que tem uma população relativamente estável, com um indicador ao redor de uma expectativa de vida de 77 anos, e pelo nível de escolaridade que é acima de muitas cidades do interior do estado de Santa Catarina. A beleza de Florianópolis é um dos quesitos que coloca a capital do estado em terceiro lugar no ranking do IDHM brasileiro. Mas a natureza, aliada à qualidade de vida, não são as únicas responsáveis por transformar a cidade em uma das melhores para se viver no país. De acordo com o ex-professor de Geografia Econômica da UFSC, fatores históricos ligados à colonização da cidade e investimentos do governo também ajudaram a impulsionar o crescimento de Florianópolis e contribuíram para o sucesso dos índices. Isso se deve a acontecimentos históricos, o povoamento baseado na pequena propriedade, o fato da capital ter ficado para trás e o interior se desenvolver industrialmente e depois essa modernização desse interior puxa a capital para frente com o aparelho governamental moderno, a força do turismo, tanto de eventos como o sazonal. Tranquilidade e qualidade de vida que fazem com que visitantes se tornem moradores. Viver em Florianópolis é muito bom, a qualidade de vida aqui é muito boa. Ter o mar, ter toda essa vista para poder fazer suas atividades físicas, isso é muito importante.